Hakuna Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, se vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Hakuna Matata Hakuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confundo com lesbo Sabe garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas Hakuna Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, se vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Hakuna Matata Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?